O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Finanças e fase da vida. Esse é o nosso tema de hoje. Não custa retornar a esse assunto. A gente já conversou sobre isso antes, mas os novos espectadores merecem ser alertados sobre as características financeiras em cada fase da vida. E os antigos, meus tradicionais amigos, podem ser relembrados do que acontece com a gente financeiramente ao longo da vida. Então a gente retoma hoje uma série de programas sobre a nossa vida financeira. Nós evoluímos ao longo da vida. A economia da hospedagem em albergues e hostels de quando tínhamos 20 anos, não precisa se repetir até os 50 ou 60 anos. A gente não faz as mesmas coisas a vida inteira. A gente não gosta das mesmas coisas a vida toda. Já pensou que monótono passar 30 anos indo para a mesma praia no verão? Ou então passar 10 anos almoçando no mesmo restaurante aos domingos? Assim como a nossa vida evolui, a nossa vida financeira também muda. E a realidade ao nosso redor muda também. Então a mesma estratégia financeira dos nossos pais talvez não seja mais adequada hoje. Vou dar um exemplo. Imagine aquele pai que se aposentou na década de 80 ou na década de 90 em uma carreira do setor público. Pai militar, desembargador, aposentado de alguma empresa pública, empresa do governo como o Petrobras ou o Banco do Brasil. O valor da aposentadoria que essas pessoas recebem hoje é muito bom. E aí, infelizmente, o pai vem a falecer. A viúva fica com a pensão. E em alguns casos, até as filhas solteiras ainda recebem pensão dos pais. Claro que aquelas filhas que nunca trabalharam ou aquelas mulheres que desistiram da carreira para tomar conta do lar precisam de uma pensão do pai ou do marido. Mas essa é uma situação que está em extinção. Em alguns poucos anos não vai mais ser necessário que viúvas recebam pensão ou que filhas recebam pensão. Por quê? Porque elas vão ter as suas próprias aposentadorias. Então, essa história é para chamar atenção que a nossa vida financeira muda. Não apenas porque ficamos mais velhos, mas porque a realidade ao nosso redor muda também. Então, se a gente se esforçar um pouquinho ao longo da vida, as nossas economias vão melhorando ou ao menos nós vamos vivendo com mais conforto ao passar dos anos. E isso é o que eu, a Feliz Bertina, a Mariazinha, queremos da vida. Então, o que a gente precisa pensar? A mesma estratégia financeira não nos traz tranquilidade financeira a vida toda. Assim como repetia dos nossos pais, também não seja uma boa ideia. Quando a gente é jovem, a gente tem tempo, tem energia, tem disposição para errar e consegue acertar bastante vezes. Aí a gente pode arriscar profissão, a gente pode ousar gastar dinheiro em bobagem, a gente pode ousar um novo negócio ou a gente pode tranquilamente viver sobre a tutela financeira dos nossos pais ou avós. O jovem, ele tem disposição e saúde para viver modestamente, começando o ischimiojo várias vezes por semana, andar a pé, viajar em carona, usar roupas emprestadas. Depois de alguns anos de trabalho, trabalho árduo, economia e privações, a gente merece um pouco mais de mordomia, nossas necessidades mudam. A gente compra um carro melhor, a gente passa a se vestir melhor, demanda mais médico e tal. Todos nós caminhamos com o tempo. E ainda que existam enormes diferenças da forma como encaramos o passar dos anos, todos nós envelhecemos. E para cada fase da vida existem características comuns a todas as pessoas e, claro, algumas peculiaridades individuais. Do ponto de vista financeiro, é a mesma coisa. Há uma evolução, características gerais para todos. E se quisermos que o nosso dinheiro evolua conosco, a gente precisa compreender as nossas características financeiras ao longo da vida. Não adianta prestar atenção só na fase atual. Ninguém aqui quer ser sustentado por netos na velhice, não é verdade? Então, a grande maioria das pessoas e das famílias segue uma trajetória semelhante. Nascer, brincar, estudar. Trabalhar, casar, ter filhos. Continuar trabalhando, encaminhar os filhos. Trabalhar mais um pouco, aposentar. Ajudar a criar os netos ou aproveitar a vida, enfim. Às vezes surgem desvios e derrotas. Trabalhar antes de terminar os estudos. Ter filhos antes de casar. Separar, destruindo toda a vida, 10, 20 anos com uma pessoa, um patrimônio construído com essa pessoa. E casar de novo. Netos antes do tempo previsto. E nunca aproveitar a vida. E mais um detalhe, nós vamos chegar aos 100 anos. Haja dinheiro para enfrentar tudo isso. Em especial, os desvios de rota. Ainda aqui com algumas diferenças, como é que acontece a nossa trajetória financeira? Normalmente na infância, não temos noção de dinheiro, de economia, não temos noção do futuro e somos sustentados por nossos pais, às vezes por nossos avós. Essa fase é uma fase de aprendizado financeiro. E o comportamento financeiro dos nossos pais vai começar a formar a nossa personalidade financeira. Por isso, pais e aqueles avós que criam netos. Cuidado com os exemplos. Na adolescência, nós deveríamos continuar sendo sustentados e demandamos muito dinheiro dos nossos pais. Só que tem alguns casos tristes que a gente vê jovem trabalhando, deixando de estudar e antecipando uma fase da vida. São meninos e meninas com responsabilidade aos 13, aos 14 anos de auxiliar na renda familiar. Isso é um absurdo. Por outro lado, a gente tem o absurdo, ao contrário, que nas famílias da classe média, muitos adolescentes são verdadeiros sorvedouros de dinheiro. Por quê? Porque eles têm enormes demandas. E aí, a gente tem aí os dois extremos. E nessa fase da adolescência, está finalizando a moldagem da personalidade financeira daquele que vai logo ser um adulto. Muita leniência dos pais. Basta pedir para ganhar dinheiro. Às vezes não precisa nem pedir e já troca o celular a cada lançamento. Grana liberada para balada e um monte de coisa. O que é que você está construindo? Você está construindo um adulto financeiramente quebrado no futuro. Então, você não pode, na juventude, na adolescência, nem exagerar de um lado, botando o menino para trabalhar e sustentando a casa, e nem exagerar do outro. Mas a gente vai retomar o programa das características na adolescência. Depois vem a vida adulta, que é a vida mais longa. É onde você deixa de ser árvore para ser o tronco. É onde você passa a sustentar uma família, ou pelo menos sustentar a si próprio. Essa fase do adulto, ela se divide em duas ou três. Mas a evidência é a fase mais longa e é a fase de mais responsabilidade financeira. Pela sua responsabilidade financeira, porque você tem que guardar para o futuro. E, finalmente, vem a maturidade, a velhice, os anos dourados, como vocês queiram chamar. Essa fase, ela pode ser muito feliz, financeiramente falando. Porque você poupou ao longo da vida e chega aos 60, aos 70, aos 80 anos, com uma pensão, com uma aposentadoria, com um dinheiro aplicado, com imóveis que estão rendendo. Enfim, você está tranquilo, tem que tomar um remédio caro, tem dinheiro para comprar um remédio caro. Precisa de fisioterapia, consegue pagar o plano de saúde com uma boa fisioterapia. Mas ainda, quando já chegamos lá nos 90 anos, precisa de uma cuidadora, tem dinheiro para pagar a cuidadora. E é isso que a gente quer. A gente quer que você chegue aos 100 anos com tranquilidade financeira. E não a família tendo que se associar e brigar para pagar uma enfermeira para ficar com você ou para pagar uma cirurgia de emergência para você ter uma velhice saudável e tranquila. Então, esse programa de hoje lembra vocês de todas as fases da vida financeira. E nos próximos programas nós vamos separando a infância, adolescente, a vida adulta e a maturidade. Invista em sua tranquilidade financeira.